E o Congresso Nacional iniciou hoje o ano legislativo. A presidenta Dilma Rousseff enviou mensagem aos parlamentares pela ministra Gleisi Hoffman. A sessão de abertura foi no plenário da Câmara dos Deputados. Os presidentes das duas casas do Congresso, o senador José Sarney e o deputado Marco Maia, participaram da solenidade. Durante a sessão, o primeiro secretário da mesa leu a mensagem enviada pela presidenta Dilma Rousseff. No texto, ela reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a erradicação da extrema pobreza no Brasil. Continuar fomentando o crescimento vigoroso da economia, lastreado em sólidos fundamentos, com a estabilidade macroeconômica, redução das desigualdades, qualificação da força de trabalho, estímulo à inovação tecnológica e investimentos de infraestrutura. As sessões de votações devem começar na próxima semana. Entre as propostas em pauta, o novo Código Florestal, a divisão dos royalties da exploração de petróleo e a lei geral da Copa.